Quando surge família? Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar, será mesmo que o Abel pode ir para o Manchester? Peguei informações interessantes. Rapaziada, hoje tem um jogão, tem Cap e Palmeiras, Palmeiras e Cap, para continuar vivo no Campeonato Brasileiro e também Adidas vem aí. É, rapaziada, a puma que se cuide. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, rapaziada, vem comigo? Então roda a vinheta. Salve, salve, porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Graças a Deus. Rapaziada, muito obrigado pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição e não esquece de seguir a gente aqui em todas as redes. Dá um recado bem rápido da paróquia. É, rapaziada, São Paulo está caótica. Estou sem energia, gravando tudo no improviso, então não vai ter talvez aquela mesma qualidade de sempre. Mas só para dar um recado. Preparação hoje, né? Palmeiras já tem aí um grande jogo, então vai ter um X-Bet. Rapaziada, um X-Bet é uma das maiores casas do mundo que patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool. E eles colocaram esse cupom aqui, que agora chegando a um bônus de R$ 1.560. Show de bola, né? Então, utilizando o cupom REDE, vocês podem chegar a ter um bônus de R$ 1.560 no seu primeiro depósito. Show de bola, né? Rapaziada, é o seguinte, se você colocar R$ 50,00, ir a R$ 100,00, R$ 200,00, R$ 200,00, R$ 400,00 e vai dobrando. Um X-Bet é muito seguro, patrocina vários clubes e vários campeonatos, como o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Italiano. Fechou, meu povo? Não se esqueça, use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha e é para maiores de R$ 18,00. Link no comentário fixado. Bora falar de Palmeiras, rapaziada. É o seguinte, meu povo, então hoje a gente vai ter Palmeiras e CAP, jogo muito importante aqui pelo Campeonato Brasileiro, aonde o Palmeiras tem tudo aí para conseguir sair com uma vitória. E é o que eu falo. Quer ser campeão? Entrou na disputa? Entrou aí com vontade? Colocou realmente aquelas coisas, ah, vamos disputar, vamos concorrer, vamos ver se dá para chegar. Chegou. Agora depende de fazer nossa parte. Palmeiras não depende de mais ninguém, lógico, o Botafogo tem que tropeçar, mas a tendência é que o Botafogo está num declínio. E se quer ser campeão, tem que ganhar hoje, tem que ganhar quarta, tem que ganhar sábado, tem que ganhar quarta, tem que ganhar... É isso, gente, é isso. Botafogo aí duas tropicadas, já tá, aquele jogo a mais já fica devendo. Aí é a diferença. E outra, o Botafogo não tem um jogador ali que para, põe a bola e fala, ô, calma aí, rapaziada, vamos dar uma segurada no jogo, vamos fazer... Não, é um time totalmente sem experiência. É diferente do Palmeiras que tem o Everton, que tem o Gomes, que tem o Luan, que tem o Rony. Jogador campeão, é isso que eu tô falando. Essa é a diferença dos clubes. O Palmeiras agora tá no cangote dos caras, os caras tão ficando desesperados. Desesperados. Rapaziada, pra partida de hoje é vitória ou vitória. Não pode ter tropeço. Porque do lado de lá eles estão contando com tropeço nosso agora. É isso. Então a gente vai ter aí o time do Palmeiras com desfalque de Gomes, Murilo e Rony. Esses são os desfalques que o Palmeiras vai ter pra essa partida. Muito importante, jogadores importantes, Palmeiras pode colocar o Marcos Rocha pra fazer três zagueiros, com Luan, Naves e Rocha. Palmeiras pode voltar àquela formação com 4-4-2. Palmeiras pode colocar o Jair, o Sonazaga. Abel pode ter treinado isso. Mas eu acho que aí usa o menino, né? Usa o Naves. Porque o Naves no início do ano jogou contra o São Paulo e jogou bem. Então por isso que eu acho que dá pra utilizar o garoto. E aí, qual sua opinião? Meu placar hoje, 3x0 Palmeiras. Vocês vão ver, vocês vão ver. 3x0. Jogas 21h30, transmissão pela Premiere. Beleza? Rapaziada, quero trazer a informação aqui. Cara, foi difícil de achar isso aqui. Eu vi gente falando de Abel no Manchester United. Eu falei, porra, mano. Só me faltava essa. Mas não achava, não achava. Cara, rodei, rodei, rodei. Mas, assim, tentando achar a fonte. Aí vem do vídeo do Rodrigo Tedesco. Aí eu falei, mano, agora ele tá explicando aqui. Então vamos lá, eu vou partir pela fonte do Tedesco, hein? Tedesco, se tiver errado, aí, rapaziada, cobrem ele. Tô brincando. Ele deu ótimas informações e coisa interna. Então ele disse que eu tinha visto, né? Tinha rolado nas redes sociais o César Maluco, dizendo que o Abel Ferreira já teria contrato, já estaria a caminho do Manchester United pro ano que vem. Alguma coisa assim. Então a galera saiu noticiando, né? Porque, porra, o César Maluco, pra quê que ele vai fazer fake news? E nisso daí o pessoal ficou desesperado. Aí o Tedesco, ele fala no vídeo que ele foi atrás, conversou lá com o pessoal do César Maluco, que ele conhece a galera, e eles falaram que alguém que cuida das redes sociais do César Maluco soltou essa. Gente, eu vou dar a minha opinião. É isso que o Tedesco falou, né? E, assim, não dá pra entender porque a pessoa falou isso, o próprio Tedesco disse, mas eu vou dar a minha opinião. Tá maluco, velho. Tá maluco, tem que mandar embora. Manda embora o estagiário. Quem são consciência vai e me fala uma coisa que o cara disse? É assim, tem duas coisas disso daí. Ou o César Maluco falou, ou o menino endoidou. É isso. Porque como que ele vai na rede do cara, ele que cuida da rede, imagina que tem a imagem do cara, vai lá, vira e fala, o Abel vai pro Manchester United o ano que vem. Tá acertado. É meio doido, né? Aí o menino vem e fala que ele... Ah, colocaram na rede social dele? Quem cuida da rede social dele? Não sei. Eu acho muito estranho. Mas a informação, Tedesco, foi atrás, então os créditos pra ele sobre esse assunto, que, cara, não faz nem sentido essa info, tanto que quando a gente procura aí em redes... Não em rede social, mas em sites de procura, os sites que a gente olha, de busca, pra saber, sabe? Porque sempre quando surge alguma informação de negociação, alguém divulga em site e dá uma certeza de alguma coisa. Ó, tal isso é por causa disso. É assim, você vai na procura da fonte. É assim que funciona. E não tem. E não tem. Tanto que quando eu falei, meu, eu acho que viajaram nessa informação. E, realmente, a única pessoa que eu achei explicando foi o Tedesco, explicando muito bem. Faz muito sentido o que ele fala. Que ele foi atrás e falaram que fizeram caca na rede social dele, do César Maluco. Cara, agora, é assim, não faz sentido essa informação. Não sei se estavam querendo caçar... Caçar clique, caçar, sabe? Alguma coisa assim, mas não faz sentido essa info, tá? É isso. O que o César Maluco colocou, e falar que foi alguém que colocou, é muito estranho. Rapaziada, agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Comenta aí sobre essa história, porque é papo de doido mesmo. Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Adidas ou Puma? E aí? Eu vou dar a minha opinião. Eu sou Tim Adidas. Eu sou Tim Adidas. Eu não sei, gente. Eu acho que o... Tipo o cara vestindo Puma, né? Falando isso. Eu acho que o material da Puma, ele começou ruim, piorou, e tá dando uma melhorada. É isso que eu acho. Começou ruim em 2019, piorou, e agora ele tá dando uma melhorada. Eu percebo isso. O material da Adidas, pra mim, eu acho que a confecção, o acabamento, é o melhor de todos. É o melhor de todos. Mas, tem uma parada. Adidas não dá exclusividade. E eu vou perguntar pra vocês. O que muda isso? Hein? O que muda? Qual a diferença? Hein? Qual a diferença? Quem vai ter exclusividade ou não é o Palmeiras. quem vai receber, se não der exclusividade e pagar mais que a Puma e der certo? E aí? Qual a diferença? A exclusividade que vai pra Casa do Chapéu. Então, é o seguinte. A informação do nosso palestra, eles trouxeram que a Adidas e o Palmeiras estão conversando para 2025. top, 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 top. Eu gosto muito da Adidas. Aí, o que acontece? A Puma tem contrato até final de 2024. Só que a Puma estava pra fazer um acordo que vazou isso. Por questão do Bahia. Porque o Bahia virou safi dos caras do CIT que eles só utilizam Puma pelo mundo. Então, a Puma tem exclusividade com o Palmeiras. Teria que romper o contrato pra ir pro Bahia. Não vai romper porque não vão ficar pagando fortuna. Assim como o Palmeiras não vai romper pra não ficar pagando fortuna. Mas, a gente sabe como é que funciona isso. Vão levar a banho-maria, provavelmente. Palmeiras, se estiver fazendo esse contrato com a Adidas, que eu espero que tenha, que esteja realmente. Porque, assim, ontem à noite, quando eu perguntei pra rapaziada, eu falei, gente, e essa história aqui? Não, não, ninguém sabe, ninguém não sei o quê. Então, é sigilo. É informação só dos caras do nosso palestra. Então, eles falaram que a Adidas e o Palmeiras estão conversando. O Palmeiras negou pra eles. Mas, essa info, falou que não estão porque tem contrato com a Puma. Claro, né? Aí também tem que ter um bridade e, pelo menos, não deixar rolando. O cara tá fazendo as coisas pelas costas. Pelo menos faz no migué, né? Já que vai negociar. Porque, assim, o business, gente, o mundo corporativo, felizmente, é assim que funciona. Então, aí, eu sou a favor da Adidas. Eu não gosto do produto da Puma. Eu entendo a exclusividade que a Puma deu. Eu entendo que a torcida abraçou a Puma. Mas eu entendo que, também, eu prefiro a Adidas. É isso. Eu acho que o material, o acabamento, tudo é melhor. Eu acho que é questão de preço. Eu vou ser bem sincero. Eu acho que não vai mudar nada. Esses 400 conto aí, 300 e pouco, que os caras estão cobrando, vai continuar. Mas, se for pra pagar caro, pelo menos pague pra um produto bom. Essa é a diferença. Nunca vou fechar nada com a Puma. Tenho certeza disso. Mas eu tenho tênis Puma. Olha que louco. E eu acho uma puta qualidade. Eu tenho um tênis Puma lindo que, cara, é demais. Todo mundo olha e pergunta. É Jordan? Eu falo, não. É Puma, velho. É lindo. É lindo, lindo, lindo. Quatro vezes mais barato. Quatro vezes mais barato que um Jordan. É lindo. Verde, branco, com a Puma escrito, mais escuro. É lindo. Então, ela tem capacidade de fazer produto bom. Eu não sei porque não entrega o produto. Eu acho que ela sentou no contrato, sabe? Que parece? Sentou no contrato com Palmeiras. Ah, a torcida sempre compra, sempre dá certo. É isso, aquilo e tal. E a informação do nosso palestra também trouxe que o Castore, marca inglesa, Castore, fornecedor inglesa, eu sinceramente não conhecia, procurou o Palmeiras aí pra tentar entrar no mercado aqui sul-americano. Eles patrocinam o Newcastle, o Bayer Leverkusen e o Sevilha. Eu não conheço, eu acho que é tipo New Balance, sabe? Que veio uma época pra São Paulo, vem, fica, não dá certo, sai e aí depois volta. É diferente você ter uma Puma que é gigantesca, gigantesca. E você ter um Castore aqui que tá no Bayer Leverkusen, no Sevilha e também aqui no Newcastle. Porque são clubes, assim, que tem menos torcida, né? Agora o Palmeiras são uns 20 milhões. Vai atender os 20 milhões? Vai conseguir fazer isso, aquilo? É complicado, né, rapaziada? Esse é o problema quando a gente pensa nisso. Esse é o problema. A Adidas é gigantesca, a Puma também é, mas a Adidas eu acho mais, assim, mais fácil de chegar a um atrativo aí. Fechou, meu povo? Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Rapaziada, deixa o like aí, porque eu tô com uma luz ou outra de celular aqui ligada. O outro celular aqui, tudo na gambiarra. Já sem bateria de celular. Vou subir esse vídeo, provavelmente eu fico o dia todo sem bateria até a Enel resolver meu problema aqui. O problema é o da cidade inteira, né? Seja justo, a cidade tá assim. Fechou, meu povo? Tamo junto, fiquem com Deus e vocês vão torcer pra quem? Hoje tem uma finalzinha aí, hein? Falhou!